Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Agora vamos estar citando até três, vamos estar citando só essa parte aqui do nosso manjo. Um, dois, três. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, mais forte. Um, dois, três. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Glória a Deus.